Quais são os 5 passos para você fazer uma vitória épica e uma das dificuldades que eu tenho com esses 5 passos? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas e no vídeo de hoje eu quero te explicar 5 passos para você atingir vitórias épicas e uma das dificuldades que eu tenho com um desses passos, beleza? Então, esses 5 passos, eles vêm lá de um livro chamado Super Better e esse livro, a autora, ela explica muito da psicologia dos jogos então ela foi atrás de estudar como que os jogos funcionam como que funciona a nossa mente quando nós estamos jogando e aqui é uma grande ideia que eu já trago para esse vídeo aqui que é o seguinte, sabe quando você está jogando um videogame e você fica super imerso naquele jogo de videogame você fica tão imerso que você esquece o mundo lá fora que nada mais importa, que nada mais faz diferença para você e você fica lá 5, 6, 7 horas jogando e aí você percebe que você tem ganhos e tem crescimento nesse jogo você percebe que você está se tornando uma versão melhor de você mesmo quando você vai jogar aquele jogo legal, então esse mesmo estado da mente esse mesmo estado do corpo você pode usar isso e usar esse processo de jogos essa motivação que você tem por jogar videogame ou jogar futebol, ou jogar vôlei ou jogar qualquer tipo de jogo você pode pegar isso e aplicar nas coisas que você quer ficar realmente bom e aí, nesse livro, ela explica vários e vários passos para você atingir vitórias épicas na sua vida mas ela sempre pega a como que isso funciona nos jogos como que nós funcionamos nos jogos e aplica isso na nossa vida também mas é isso, vamos ver aqui quais são essas 5 etapas na verdade, o passo a passo dela tem mais etapas eu estou resumindo o vídeo aqui para ter apenas 5 etapas e eu quero fazer esse vídeo mais simples talvez eu faça um vídeo mais completo falando dessas outras etapas que ela desenvolveu mas o bom mesmo é você pegar aquilo que você quer ficar bom pegar aquela atividade que você queira ficar mestre e desenvolver um jogo com você mesmo para você ficar bom naquilo e aí você se desafia a fazer esse jogo a entrar nesse fluxo de legal, eu quero ficar bom nisso então como que eu posso gamificar como que eu posso fazer isso de uma forma de jogo então a primeira coisa aqui a primeira etapa desse processo é o seguinte você vai definir qual que é o seu objetivo deixa eu já explicando esses passos com um exemplo então imagina que você queira escrever um livro ou que você queira fazer o seu trabalho de conclusão de curso na faculdade ou que você queira subir uma montanha ou que você queira correr uma maratona então vamos ficar com um livro vamos fazer de conta que você quer escrever um livro só que esse aqui é o primeiro passo é definir o objetivo então a minha sugestão é que você pense qual que é o meu objetivo o que que eu quero realizar aqui aí o segundo passo é você fazer missões quais que são as missões que você precisa executar para conseguir escrever esse livro talvez você precise separar os capítulos do livro quantos capítulos vão ter nesse livro vai ter um capítulo ou dez capítulos e quantos subcapítulos vão ter em cada um dos capítulos e aí você pode fazer essa primeira etapa ou essas primeiras missões mas então você separa o grande objetivo em missões menores então vamos lá escrever os capítulos escrever quais que são os capítulos fazer a estrutura dos subcapítulos depois começar a escrever o livro depois ver como que você vai fazer o marketing do livro são pequenas missões que você vai quebrar então o grande objetivo em pequenas missões aí depois o terceiro passo é você ter os power ups Rafa, que negócio é esse de power up? o power up é como se fosse pequenas atividades bem pequenas que você pode fazer que vão te levar que vão fazer você continuar seguindo aquela trajetória no caso do exemplo de escrever um livro talvez essa pequena tarefa seja escrever cem palavras de um dos capítulos e aí você se compromete com você mesmo que todos os dias por vinte minutos pelo menos você vai escrever uma página do livro e aí ao escrever essa uma página você já está um pouquinho mais perto do objetivo final esses são os power ups e tudo isso você precisa pegar um papel pegar uma caneta e ir escrevendo e ir definindo qual que é o grande objetivo quais que são as missões um pouco menores e quais que são as atividades diárias quais que são os power ups depois a quarta etapa aqui é você ter aliados é você encontrar amigos encontrar pessoas familiares e fazer eles os seus aliados contar pra eles qual que é a tua jornada contar pra eles o que que tu está querendo fazer e trazer eles pra tua jornada também trazer eles pra de uma forma ou outra te ajudar e te dar algum tipo de suporte e aí muitas vezes você precisa fazer alguns combinados com essas pessoas pra que você tenha tempo tenha energia pra ir lá e fazer aquilo e por fim você tem que definir quais que são os seus vilões quais que são algumas coisas que estão te bloqueando de fazer aquilo por exemplo tem pessoas que os vilões vão ser a preguiça a pessoa tem muita preguiça e não consegue sair da zona de conforto e esse vai ser um dos vilões talvez o desânimo a falta de motivação talvez você tenha dificuldade de encontrar tempo pra fazer aquela atividade que você quer fazer pra fazer os power ups pra fazer ali as missões pra colocar um pouco daquilo em prática então você precisa definir quais que são escrever quais que são esses vilões e começar a pensar como que você pode fazer pra pra ultrapassar eles pra matar eles e eu falei também que eu tinha uma das eu tinha uma dificuldade nisso tudo aqui então algumas dificuldades estão aqui nos vilões como que eu vou lidar com esses vilões com essas dificuldades que eu tenho nessa jornada que algumas vezes me tiram dessa jornada então por exemplo nesse exato momento eu estou aqui em Florianópolis estou aqui em Jurerê e eu estou ficando em um hostel aqui e eu tenho algumas dificuldades porque no hostel está todo mundo de férias todo mundo de boa e eu quero parar pra gravar os meus vídeos e muitas vezes eu tenho uma certa dificuldade porque eu poderia estar indo pra praia eu poderia estar indo fazer algum tipo de alguma trilha legal ou indo pegar um barco e visitar alguma ilha aqui perto mas aí eu posso fazer isso ainda em alguns dos dias mas em geral eu tenho que definir alguns dias em alguns períodos aonde eu vou vir pra cá aonde eu vou vir pra uma praça pra conseguir gravar esses vídeos e essas ideias que eu quero gravar mas nesse vídeo aqui a dificuldade mesmo que eu queria explicar com um pouco mais de profundidade e dizer é que eu tenho uma grande dificuldade em encontrar aliados e fazer as pessoas próximas de mim fazerem parte do meu time jogar esse jogo junto comigo então por exemplo eu tive grande dificuldade de trazer a minha família os meus pais a minha irmã e até mesmo a minha ex-namorada lá de um tempão atrás pra me ajudar nesse processo pra querer e na verdade eles entendiam um pouco dessas minhas motivações pra fazer os meus vídeos pra seguir essa jornada de empreendedor digital mas eu confesso que eu acho que eu fiz um péssimo trabalho em explicar pra eles porque que isso era tão importante pra mim e em explicar pra eles e fazer acordo com eles em relação a colocar isso em prática e fazer esse processo acontecer e aí até tava conversando sobre isso com um amigo meu em relação a a importância de muitas vezes ter esses aliados que já fazem parte da nossa vida que são a família que são os amigos mais próximos mas também é muito bom a gente encontrar aliados que já fazem aquilo que a gente quer fazer então por exemplo uma das coisas que eu faço é hipnose então eu sou um hipnotista também e eu fiz muitos eventos de hipnose de rua são os streets hipnose e aí lá eu tinha alguns amigos uns sete ou oito amigos que iam com frequência fazer esses eventos de hipnose junto comigo e aí esses caras no caso da hipnose eles foram meus aliados na hipnose a gente ia junto a gente se ajudava a gente dava o suporte um pro outro e isso era muito massa e eu percebo que na área do empreendedorismo online na área de gravar vídeos muitas vezes eu me via muito sozinho muitas vezes eu me vejo ainda muito sozinho e aí uma das tarefas que eu preciso desenvolver é começar a encontrar aliados que gostem disso que também estejam nessa jornada e fazer esses aliados também virem pro meu lado pra me ajudarem e é isso então a minha sugestão aqui é que você faça aliados aliados com a sua família com seus amigos mais próximos mas também que você faça aliados com pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer e faça amizade com eles chame eles pra pra jantar chame eles pra tomar um café faça eventos e no mais é isso então a minha sugestão também aqui nesse vídeo é que você veja o vídeo novamente veja quais são essas cinco etapas que é definir o objetivo que você quer atingir definir qual que é a vitória épica que você quer depois você define as missões que você precisa fazer pra conseguir atingir esse resultado que você quer depois você precisa fazer alguns power ups escreve quais que são as pequenas atividades que você vai fazer durante o dia que vai te levar um pouquinho mais próximo de completar as missões e mais tarde um pouquinho mais próximo de completar o objetivo final e também você define quais que são os seus aliados escreve eles e por fim define os vilões e começa a pensar em como que você pode ultrapassar esses vilões por fim eu repito que isso aqui nem sempre é fácil de fazer então é um processo é uma jornada e a minha sugestão é que você vá lá e faça então pega aí toma algumas decisões em relação a praticar aquilo em relação a botar algumas dessas ideias em prática pra não só ficar pensando e ouvindo essas ideias mas também pra ir lá e praticar botar ação nisso pessoal por hoje é isso então se você gostou do vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou me diz aqui embaixo quais que são os seus vilões me diz aqui embaixo quais que são os seus aliados me diz aqui embaixo qual que é o objetivo que você quer alcançar agora em 2020 e como que você pretende alcançar isso na sua vida no mais é isso pessoal se você gostou deixa um comentário compartilha e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais